A nossa cama tá vazia, ela reclama a noite de ir a volta de você aqui Eu não consigo entender, porque você foi embora Se eu enriqueço perdão, meu pobre coração de tristeza chora Se você me estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora, eu iria voltar Pra acalmar essa dor, que está no meu peito, a me machucar Depois de tanto tempo sem te ver, que novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer E sei que o meu amor está cada vez maior E sei que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a sua ausência me deixou aqui de tempo aberto Hoje eu sei Que a sua vida em aquele livro que eu não pude ver Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver No fim da história acabei, ficando sem você Sem você Sem você Não tenha dor De madrugada Não tem chapeco Luz apalhada Não tem nem sol Cama amassada Sem você Sem essa ti Canta pra lua Eu sou mais um Homem de lua Estou sofrendo E a culpa é sua Eu sou mais